Item 21, processo 48.500.704.2014.81, recurso administrativo interposto pela CELG, distribuição S.A. em face do AI-15 de 2010, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, que aplicou penalidade mútua em decorrência do descumprimento de metas financeiras e físicas de projetos de pesquisa e desenvolvimento, PID. Diretor Lator, doutor José Jorosa. A ação fiscalizadora foi realizada nos dias 26 e 27 de agosto de 2010. Teve como objetivo verificar a execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento e aplicação de recursos do ciclo 2006 e 2007 e o cumprimento das metas físicas de cada projeto. Da fiscalização, resultou em emissão do relatório de fiscalização, no qual foram registradas três constatações, que acarretaram três não conformidades e uma determinação. A CELG apresentou sua manifestação, o relatório de fiscalização. Em razão de terem sido consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas e confirmadas as não conformidades N1 e N3, a AGE decidiu, pela instalação do processo punitivo, com emissão do alto de infração e multa, no valor de pouco mais de R$ 1,2 milhão, sendo as inflações enquadradas nos incisos 2º e 20 do artigo 5º da resolução 63, que corresponde ao grupo 3. A CELG interpôs recursos em janeiro de 2011 e apresentou informações complementares em dia 7 de janeiro de 2011, solicitando o arquivamento do alto de infração, subsidiariamente, seja apreciada as matérias fáticas e de mérito apresentada, ou a conversão da pena em penalidade de advertência e, por fim, se ainda mantida a penalidade, considerar o fato de a CELG já ter realizado as contratações para a execução dos projetos. O recurso da CELG apresentado foi intempestivo, em 4 de janeiro foi intempestivo, pois o prazo de apresentação do recurso seria dia 3 de janeiro. A CELG encaminhou nova documentação para comprovação de gastos, sendo a Câmara Setorial de Energia decidido não conhecer da defesa por intempestividade. Comunicada dessa decisão, a CELG apresentou um recurso em segunda instância, existente à época na AGR, e o Conselho Regulador da AGR reconheceu e negou o provimento mantendo a penalidade. Comunicada da decisão, a CELG interpôs novo recurso, reconhecendo o atraso nos cronogramas e o consequente não cumprimento dos cronogramas financeiros, alegando dificuldade de gestão, requerendo o arquivamento do alto de infração ou a conversão da penalidade de múltiplo em advertência ou ainda a redução do seu valor. E o Conselho Regulador da AGR manteve a penalidade aplicada por não existir fato novo que justifique a reforma da decisão, remetendo os autos para apreciação da ANEL. Em sorteio, em fevereiro de 2014, foi designado o relator do processo. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 165 de 2014, que trata do alto de infração lavrado pela AGR em face da CELG. A Procuradoria, examinando esses casos, opinou pelo provimento parcial do recurso. A constatação C1 não ensejou não conformidade e a não conformidade 2 e a determinação 1 não foram apenadas. Quanto à não conformidade N1 e N3, refere-se ao atraso de cronogramas físicos e financeiros do projeto que compõe o ciclo 2006 e 2007, assim descrito. Em estado a se pronunciar pela minha assessoria, a APGE emitiu parecer concluindo quanto à regularidade do julgamento em duas instâncias recursais no âmbito da AGR. E o procedimento correu de forma regular, não havendo vício ou intempestividade no recurso apresentado na segunda instância. A APGE, em seu parecer, opina pelo conhecimento do recurso, entendendo configuradas as infrações ocorridas. Enquanto a justificativa apresentada pela CELG, em relação às dificuldades de gestão, não serve como elementos hábitos para afastar as infrações. Em relação à alegação da desproporcionalidade do valor da multa, cerca de 65% da aplicação financeira, observamos que a multa foi calculada em conformidade com a legislação e regulamentação vigente. Além disso, verifica-se que os altos de infrações foram adequadamente caracterizados, sendo reconhecidas pela Constitucionária. Entretanto, entendemos necessária a alteração da dosimetria utilizada para o cálculo da multa da não conformidade N3. Essa alteração na dosimetria, no quesito abrangência, passa a ser de 42,73. Foi decorrendo a comprovação do envio da CELG de dois projetos, alterando o montante financeiro investido, conforme análise feita pela GE e referendada pela SFA e também pela APGE. Acarretando a alteração no valor da multa, que passa a ser de 1.228.633,45. A Constitucionária solicita que a penalidade de multa seja convertida para penalidade de advertência, justificando que a infração cometida é de baixo poder ofensivo. Entretanto, a infração de verificado não pode ser considerada com pequeno potencial ofensivo, pois representa ações que estabeleceriam procedimentos mais eficientes, melhorando a prestação adequada do serviço. De todo o exposto, ficam mantidas as penalidades relativas N1 e N2. Diante do exposto e do que consta, do processo, voto por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso da CELG de distribuição, alterando o valor da multa para R$ 1.228.633,45, conforme o juiz de reconsideração da SFE e do parecer 165 da APGE. É. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso da CELG de distribuição S.A., alterando o valor da multa para R$ 1.228.633,45, conforme o juiz de reconsideração já exercido pela SFE. Próximo item. Veja. Veja.